Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de IPS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série. Galera, antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. O vídeo anterior não deu pra postar, devido a algumas coisas né. Bom, primeiro foi a sequência de derrota né, que me deixou meio bolado, e o vídeo ficou uma bosta, então eu decidi não postar, porque eu sei que você não gosta de minha vida no rage e tal. Olha só a sequência de empate que a gente teve né, derrota, aí mano, a gente perdeu o áudio cara, da gravação, aí foi a gota d'água, não aguentei né, e fiquei esse tempo todo sem postar vídeo. Inclusive, fiquei a cabeça quente na hora, nem consegui gravar outro vídeo, e nas outras horas eu fiquei sem tempo pra gravar né. Por isso que eu fiquei 4 dias sem postar vídeo cara, então peço perdão mesmo a vocês, porque foi a gota d'água né mano, eu não ter postado vídeo por causa do... A cabeça quente que eu tava na hora né, eu perdi o áudio e tal, então eu já tinha salvo aqui no caso né, o áudio até gravou, mas gravou pela metade, então valendo quase nada o vídeo né. E eu peço perdão a vocês mesmo, me desculpem mesmo pela falta de compromisso que eu tive com vocês né, em relação a esses 4 dias sem vídeo também. A gente perdeu pro Barcelona aqui cara. E é o seguinte agora cara, olha só a nossa situação nessa UEFA Champions League mano, estamos em terceiro lugar, o Leipzig está na nossa frente, mas olha só quantos pontos, olha só mano, olha só. Dois pontos de diferença, ou seja gente, não tá eliminado ainda. Essa é a sexta rodada e vai ser exatamente contra o Leipzig, ou seja, se ganharmos, estamos feitos nessa Champions League, mas só se ganharmos cara. Então vamos torcer muito, muito e muito, muito mesmo para ganharmos o Leipzig agora, eu vou dar meu melhor para a gente estar vencendo essa partida, porque a gente está com a setinha verde e como centroavante, beleza? Bora lá mano, nossa situação na liga ali, estamos ali com 9 pontos de diferença do líder que é a Roma. Roma, Roma, Roma mano, infelizmente é a Roma. Mas vamos lá mano, jogo contra o Leipzig agora, vamos pensar só nisso, vamos focar só nesse jogo aqui, porque esse jogo é a nossa prioridade agora. O uniforme dele da casa é branco mesmo? Não estou ligado não. Mas vamos colocar esse aqui de branco mesmo e vamos lá mano. Antes de começar aqui, vamos mandar um salve para o Valdemir BR, Robert Gamer, tamo junto. Pedro Lucas, Claudio Barbosa, Fonique Santos, Jonathan Souza, Nego Branco, Lucas Juvino, Matheus Góes, Bruno da Silva, Edu, Euler, Radisson Griezmann, Clebson Ferreira, João Vitor Félix, Carlos Vinícius, Face Kills, Garrison Gamer, Gabriel Rey, Daniel Duarte, Dilma Santos e Adriano Júnior. Mano, foi muita gente hein, vocês estão querendo me matar do coração né mano. Mas é isso aí galera, se vocês quiserem salve, deixem nos comentários que eu vou estar botando no próximo vídeo, beleza. Então bora lá, para esse jogo mais importante da nossa carreira até agora né. Já que a gente não jogou aquela final contra a Europa League, senão seria aquela mais importante. Mas por enquanto está sendo esse jogo aqui contra o Red Bull Leipzig mano. Eu espero sinceramente que ele dê boa, porque mano, eu vim para a Fiorentina não para isso, justamente para a gente disputar a UEFA Champions League. E vamos lá mano, vamos lá. Eu na casa do Leipzig mano. Eu acho que vai ter muita gente nos comentários querendo falar que era melhor ter ficado na Roma justamente por causa disso né, que a Fiorentina não era nada certo. Mas mano, se eu te continuasse na Roma, eu tenho certeza que a gente não seria líder né. A gente pode ser líder agora, mas se eu estivesse lá na Roma, com certeza eu não seria líder. Bom, mais próximo que a gente chegou da liderança, a gente deu mole né. Mas é, o time é tua mano, muito diferente né, quando você está no clube. Então, não vale nem ressaltar isso. Vamos lá mano. Partiu aí o jogo contra o Red Bull Leipzig fora de casa. Mano do céu. Eu estou muito nervoso né. Não tira assim nervoso né. Tinha que jogar bem. É isso aí mano, bora lá então. Sou mais a Fiore mano, sou mais a Fiore. Então bora lá time. Vamos estar nosso melhor aqui mano. A máquina vai apelar, mas a gente vai ter que apelar também. Então bora lá, partiu. Leipzig. Já roubei a bola. Já roubei a bola. Já roubei a bola mano. Pode vir o goleiro. Pode vir o goleiro. Pode vir. Mentira. Como que não foi gol. Como que não foi gol mano. Seria muito importante se a gente marcasse início da partida. Para deixar o time deles a todo lado e o nosso em segundo lugar. Vai lá velho. A gente vai jogar jogo tá difícil aqui mano. Nossa ó. Os troncos e barrancos. Os dois time lutando mesmo. Nego metendo carrinho. Na bola do osso. Não no maior sentido né. Mas os caras estão chegando firme cara. Mano a gente devia ter feito aquele gol cara. A gente devia ter feito cara. Como é que eu podia errar. Aquele chute. Olha só cara. Como é que eu fiz essa falta cara. Me marcou ainda. O gol de falta dos caras não. Mas é que. Boa. Isso garoto. Não me rouba essa bola. Tem que ser agora mano. Tem que ser agora. Tem que ser agora mano. Eita lá. Nessa roubada de bola no contra-ataque insano mano. Saiu o meu gol. O gol mais importante da minha carreira aqui agora. Jogou pacificação para a oitava de final da UEFA Champions League mano. Eita aí. 1 a 0. Nossa velho. Nossa mano. Tá precisando disso hein. Depois daquele gol que a gente errou. Na verdadeira jogada de ponta de lança agora. Eita aí mano. Belo gol. Calma. Calma. Calma time. 1 a 0 mano. 1 a 0 hein. Por enquanto classificado para oitava de final da UEFA Champions League. Boa time. Segura aí mano. Segura os caras mano. Segura os caras mano. Os caras vão fazer de tudo para fazer o gol hein. Isso. Tira. Boa. Pode tocar meu filho. Agora que a gente vai partir naquele contra-ataque de novo hein. Boa. Boa. Eita. Boa. 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 primeiro tempo a raca mano contratar que foi aquele lá segundo tempo agora galera espero que eu continue nessa mesma mesma vibe aí focar no contratar que a defesa que fica boa a mão falta por lápis de rouba dona ninguém viu nada em olha só está querendo fazer gol qualquer custo mano a falta que ninguém viu nada ali é de boa a olha isso olha isso galera olha isso não isso isso vou ter que voltar mano vou ter que voltar é o jeito aí está não faz nada eu tenho equilíbrio né da pra dar uma de zagueiro ali olha é isso cara já topei na bola de bobeira mano é só tocar tô rodando o gol meio campo aqui ó posso até sair do jogo mas a uma florentina calma fiorentina a gente precisa de calma assim olha só não tá dominando os caras velho olha só mano e tava acontecendo isso no vídeo anterior toda hora galera no vídeo que eu gravei não deu certo a gente tá tomando o cara disso falei isso não não isso tira tira não dá pra mim dá pra mim dá pra mim cara isso caraca mano você quer tomar gol velho você é burro gente é só gente que estão jogando no destino que pode estar na bola calma não cara o chique tem tirado pra gente o processo é do jogo mais caramba pelo amor de deus cara olha só galera 84 minutos vamos fiorentina vamos fiorentina não deixe esse cara chegar velho a acabou aí aí em zidane meu deus do céu a gente dá chutão cara mano do céu eu sei que tinha sido falta e acabou mano acabou estamos classificado para a próxima fase da UFA Champions League na última rodada em cima do adversário que realmente precisava fazer aqueles três pontos velho e tá aí classificado para o oitavo de final da UFA Champions League meu deus Fiorentina para de me dar esse susto mano para de me dar esse susto velho olha só essa chance que tomou ali a gente perdeu é na verdade meu deus do céu coração foi a mil agora eu fui melhor jogador sete ali merece até mais né porque eu dei uma de zagueiro estudo ali cara e mano se não fosse por mim não sei que seria da Fiorentina não mas tamo aí mano classificado para o oitavo de final vamos ver nosso adversário vamos pegar o Cardiff City nas oitavas de final um adversário bem fraco né mas não podemos não podemos mais duvidar de ninguém subestimar mais ninguém porque vocês estão ligados né que é por tipo o time mais surpreendente que a gente é eliminado o Wiesling vai enfrentar o Barcelona o Chelsea vai enfrentar o Bayern de Munique mano olha nostálgico e leva de 2012 o Lyon vai enfrentar o Underlet deixa eu ver aqui Manchester City Atlético de Real Madrid Mônaco e Juventus Hoffenheim Napoli o Lyon Marcelli e Real Madrid mano Real Madrid finalmente avançando para as fases de mata-mata né mano eu fiz falado como titular para o jogo contra o Crotone eu vou até salvar aqui que crotone realmente às vezes costuma a travar né então vou salvar aqui antes que dê besteira então bora lá mano quando chegar na partida eu volto beleza travou como previsto né eu já disse que o jogo ia travar então vou ter que reiniciar o videogame aqui né é realmente quando tem uma substituição tem alguma coisa assim o jogo trava mano é muito doideira isso e muita doideira então quando chegar no monstrelato de novo eu volto beleza agora evolui evolu a velocidade de drible foi para 87 e só né outra habilidade foi a técnica de chute mas tá 73 ainda recebi a oferta de seis clubes mas são clubes bem inferiores a qual estou jogando né aqui tem um espanhol espanhol é bom mas ainda está muito inferior a fiorentina vamos lá mano o crotone é um adversário que eu não desejo enfrentar em uma competição de mata-mata ou qualquer jogo importante né ontem aí ó a fiorentina empatou com crotone como já disse a fiorentina é muito ruim no resultado simulado com classificação de clube desanunciada caminho para triagem terceiro a gente estava em 33º né e que pegou a nossa posição foi o card fique justamente vamos enfrentar eles na oitava de final da champions league será vamos lá então jogo contra o dinésio fora de casa só vão espero que seja um bom jogo usei para a área olha só no chute de quem vem caraca oliver chan cara foi contratado essa temporada também mano boa jogada de fora quase mano mano nunca mais vou criar um rumo estrelato que eu tenho que jogar como lateral cara porque é muito ruim a escalação que o técnico te coloca né velho se pudesse pelo menos escolher o lado que você pudesse quisesse jogar né e jogar não jogar mesmo lá que o lado que seu pé é forte é muito ruim cara não é ruim para driblar é ruim para abrir chute né cara você jogasse na direita estava feito mano na moral eu tava feito nesse rumo estrelato infelizmente ao samir aí mano que esse samir é o ex-flamengo olha o cara chegando meu deus que perigoso mano caraca provavelmente vou sair do jogo agora que pô eu peguei muito mal essa partida só fiz um cruzamento minha jogada mais efetiva do jogo e cara jogar na esquerda não é pra mim não cara eu sempre nunca vou jogar bem se eu vou ficar na esquerda né vou ter que ser centro avante deve ganhar na direita e senão vai ser horrível mano vai ser horrível na minha partida e o time vai ficar assim ó a ganhar nenhum resultado galera três propostas tentadoras em cara Oruça, Dortmund, Roma e Lyon caraca são três propostas realmente tentadoras mas no final da temporada vamos receber propostas que melhores que essa e vamos ficar tranquilo quanto a isso bom parece que o Tecnico me escutou aí tirei um 6 e meio né tá bom e fui escalado como centro avante bom bora lá mesmo com esse empate ainda conseguimos subir uma posição que estávamos em décimo agora estamos em nono lugar mano então bora lá então jogo contra o Bolonha e Roma permanece em primeiro cara bizarro bizarro mesmo porque a Roma jogava nada então em primeiro agora é uma coisa bem surpreendente né partiu aí nesse jogo e resultado simulado não quer dizer nada não quer dizer nada né com o resultado que acontece em campo então Roma realmente parece um de melhores times italianos aí no resultado simulado é acho que é um de melhores mesmo porque a gente sempre faz sempre ganhava né no resultado simulado com alguns jogos então galera falta perigosa o palácio bater e foi pra fora pé direito fora da área muito fraco aqui mesmo bati e pega pega Moro Zarate mano do céu cara olha isso mano cara pô Fiorentina galera é que eu não tô mostrando pra vocês mas Fiorentina tá muito burra cara como é que foi como é que a gente foi olha só olha só o cara nem foi na bola nesse lance aí ó ele ainda fez carrinho no cara velho mano a Fiorentina tá muito burra como é que isso foi acontecer cara isso aconteceu no vídeo passado né que eu não mostrei pra vocês caraca o microfone caiu eu não mostrei pra vocês mano mas cara a Fiorentina ficou boa assim ó instalar os dedos cara a gente tava jogando bem pra caramba você pode ver no primeiro vídeo que eu tava aí na Fiorentina os dois primeiros vídeos caraca mano não tinha indício nenhum de que a gente é de ficar nessa temporada assim né gol, olha o gol, olha o gol olha o gol olha o gol cala mano e tipo não tinha indício nenhum tá ligado de que a gente ia ficar assim na temporada velho mano a Fiorentina tá muito burra eu tô perdendo meio que a paciência cara eu tô esquentando muito a cabeça nos vídeos velho porque é o cada mano eu acho que é a pior burrice tipo que eu já vi no Rumo Astro Lato em todos os tempos tá ligado então mano tá me prejudicando velho tá me prejudicando só a cabeça aqui a gente tá gravando não cara senão não tem graça de gravar vídeo tá aí 1x0 só eu né pra resolver aqui de casa com a Fiorentina porque tá osso cara ó mais um tá fora mano boa que jogada atire pra esquerda Itaú mano mas eu tenho pico no fazer o dobleite aqui na Fiorentina e tá aí mano 2x0 que jogada mano que jogada que jogada busquei lá atrás toquei pro Mauro Zara ele voltou pra mim fizemos uma boa tabelinha ali tá aí mano belo gol mano belo gol 2x0 dobleite vamos vamos subir de posição quem está precisando olha só os caras chegando o Destro de novo mano esse cara sempre faz gol na gente mas ainda bem que eu fiz dois gols hein cara e tá aí é gol da Bolonha Matias Destro camisa 10 ex-jogador do Milan Roma também poxa dele tá legal aqui foi golzinho e é pateado né tá aí Matias Destro que descida mano que descida batida aqui mesmo nossa bateu mal bateu mal acho que se eu não desse aquela descidinha ali seria certinho pro gol essa bola hein botando pressão aqui atrás ó eu sei marcar muito bem cara se a máquina marcasse como eu não tinha pra ninguém não mano Boiões chegando querendo empate boa bateu em cima da zaga e tá na mão do goleiro hein boa mano que lance mas tá impedido nossa caraca que passo pro Jimmy Bice acho que eu vou sair agora no finalzinho pra me poupar eu acho o técnico a intenção da substituição é me poupar né mas não 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 na verdade não tirou não fiz dois gols não é difícil sair cara olha o Bolonha chegando isolou no último lance e tá aí mano 2x1 foi o jogo o resultado desse jogo ensanaço Bolonha adversário difícil hein mas consegui fazer o doblete aí ajudar o time a ganhar os 3 pontos galera minha nota foi 8 e meio nossa que nota hein que nota meu oitavo gol aí nessa série A acho que vai fechar o primeiro turno agora hein na verdade já fechou né a gente tá na 22ª rodada então já fechou muito tempo né a gente tem que ficar de olho nisso aí nossa mano aí quando eu jogo bem o cara vai lá me escala na esquerda de novo beleza bom vamos lá então o jogo contra o Ben Vento no primeiro turno a gente fez o nosso primeiro doblete contra eles mesmo então vamos tentar aí fazer uma atuação boa de novo mano a gente tá em 14ª ali na artilharia e o Dibala hum peraí Dibala né Dibala mano eu tô ligado que no episódio anterior vocês me zoaram pra caramba por eu ter falado Dibala mas eu sei lá mano porque eu quase não escuto falar o nome do jogador né eu geralmente falo o que eu escuto mas como eu não escuto falar muito o nome do Dibala eu falava Dibala né mas agora que vocês me corrigiram tudo certo Dibala Dibala quer dizer então vamos lá deixa eu ver a classificação aqui como é que tá mano a gente tá em 9º ali fora da zona de Europa League né o nosso objetivo aqui na liga é buscar a Champions League né já que a gente não consegue ser campeão mais essa seriatinha é meio roubadinha quando o líder tá ali não tem como passar ele mais mas vamos lá vou jogar na esquerda aqui de novo vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí que tal ou se jogar na esquerda mas vamos lá espero que dê boa agora vamos lá então jogo contra o Benvento fora de casa mano os caras chegando nossa um chute um gol mano na verdade nem foi gol gol contra o cara fez um cabeceio assim contra mano nossa cabeceou pra lá bola relou no vidro na orelha dele mano e tá aí é gol do Benvento no time nessa situação o cara faz um gol contra mano passei aqui nossa pênalti o goleiro expulso né pelo amor de Deus limpei lindo ali o goleiro mano pelo amor de Deus olha só jogada me chutar ali mas não consegui mano nossa limpei bonito hein ainda me joguei porque eu já teria feito gol mano vamos lá mano só mais oooool bateu e gol mano é gol do Jamie Baez pra ir abrir o placar pro lado da Fiorentina aqui no forte na verdade e tá aí um a um e vamos buscar a vitória mano boa ti não nossa que jogada nossa cara pô ele demorou muito velho ele tinha virado e o pneco não virou né cara virei na na loja que ele não virou ai ai que oportunidade perdida jogada bateu direita errou ainda mano como assim velho caraca sacanagem que me dá raiva que ele não bate de esquerda cara nessa hora que você bate de esquerda aqui de trivela ai quero ver o goleiro pegar mano pega não olha o passe pra quem ele jogou golaço mano time boys e minha assistência velho caraca eu não tava confiando que essa bola ia entrar e tá aí mano virada nossa primeira virada na temporada mano que partilho eu tô fazendo por mais que eu não tenha feito o gol olha só mano vai ter assistência ali abrir a jogada do time e vai virou e só bateu mano tá aí dois a um virada mano pênalti sofrido uma assistência mano do céu que partida mano dois a um piora aqui mesmo o pé esquerdo e tá lá mano só faltava um golzinho mesmo pra terminar essa partida muito bem três a um e tá aí mano gol gol olha o que eu precisava mano pra finalizar essa partida muito bem tá merecendo esse gol e da assistência ali mas pra quem já dava tempo de pensar não e tá aí que importa que foi gol mano boa mano o time vai levando duas vitórias consecutivas tá na hora a gente subir nessa tabela hein mano tá na hora o que jogada daqui de fora da área como que não foi meu Deus do céu olha só que jogada beleza isso aí depois de uma partida excepcional mano um gol uma assistência e um pênalti sofrido 10 horas terminou a partida 3 a 1 foi o estado final o time realmente mereceu a vitória hein tá aí vai o jogo e quando a fase tá boa acontece o que exatamente isso aí ó setinha azul mano vamos lá jogar contra o Genoa mano eu tô com medo aí de não ser escalado pro próximo jogo né que vai ser as quartas de final da Copa contra o Milan mano vai ser um jogão e provavelmente não vou estar escalado cara primeiramente é que é bem provável que eu vou fazer uma má partida e esse segundo é que eu vou estar com a setinha ruim e cansado ainda no próximo jogo pô mas vamos ver cara vamos ver é possível que a gente esteja né aí vamos ver vamos ver milagres acontecem vamos crer aí que a nossa setinha possa voltar pro lugar aí na próxima partida e a gente fazendo uma boa partida agora pra quem sabe né ser titular o jogo contra o Milan nem que a gente jogue 70 minutos cara o que importa é a gente jogar um pouquinho ali ou seja ou se eu for escalado no banco também não importa né sofrendo muito porque vocês estão ligados que eu trabalho muito nesse time cara eu volto pra marcar ajudo lá atrás ajudo as vezes eu vou pra direita né pra jogar também então o time tem que entender mano o técnico tem que entender que eu sou a peça chave desse time eu passo pra Maruzara tio nossa nem apertado ali conseguindo finalizar olha eu passo pro Maruzara tinha só fazer moleque foi travado na hora do chute cara o cara que travou ele é um miserável na moral a hora que ele for chutar nem nossa se fosse pênalti não seria nada exagerado olha os caras chegando a dama treureu mano esse cara é perigoso demais o cara é meio campo caraca ele sempre aparece na área como oportunista olha os caras chegando no finalzinho cara o Bruno Gomes querendo fazer graça quase que abre o placar mano aos 80 e pouco já vou sair vamos ver uma partida eu fiz se eu tirei 5 e meio já estou enrolado aí já é definitivo que eu não vou jogar né mas eu entrei para a entrada sair né na verdade para a entrada do time Costa aos 84 vamos ver aí cara vamos ver mano eu cheguei muito mal a única chance de gol que eu tive o cara foi o filho da mãe né antes de ter marcado desrateiramente vamos ver vamos ver espero que isso me se aguentar esse 0x0 que está ótimo a galera terminou no 0x0 mesmo e vamos vamos lá né fazer o que agora eu quero saber do jogo contra o Milan se estiver escalado vai ser coisa para o próximo vídeo beleza vamos lá bom fui escalado como estou lá e a setinha subiu mano era tudo que eu queria então galera não percam o próximo vídeo jogo contra o Milan ainda subimos ali para oitavo lugar estreantes aí o Chris Burke foi contratado será que ele é bom jogador mano espero que sim bom mas então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e não esquece de deixar o seu like favorito mano se você quiser entrar aí no grupo do whatsapp entra lá no grupo do facebook primeiro né comenta no post fixado lá é o primeiro é o primeiro post que vocês vão ver lá fixado e vocês vão ver lá que é um post a respeito sobre o grupo do whatsapp então comenta esse número lá que eu adiciono vocês beleza então é isso mano que era estreante mesmo era o que a cara já entrou titular já mano já entrou titular já é camisa 9 ainda cara é zica demais camisa 9 titular o Chris Burke aí ó começando muito bem cara muito bem mesmo então é isso galera muito obrigado valeu falou e até a próxima fui até mais tchau 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 E aí